Quatro cruzamentos no Marinho Mas eu sou Flamengo dessa porra Cara, eu acho que... Eu tava naquele jogo que os dirigentes estavam meio que zoando ele O Gabo fez três? É Então, os caras ficam meio que zoando ele assim, cara Ele fez um, fez dois Na terceira ele vem e olha E os caras fazendo o dedo e tal E ele fazendo com a mão Eu acho que ele pegou um pouco de pilha ali Eu acho que ele queria ser mais respeitado no Santos Porque... Tipo assim, o sentimento que o Santista tem É que em 2019 o Gabigol tinha a opção de ficar no Santos Mas ele veio pro Flamengo Fez certo Maravilhosamente bem Inclusive tem que agradecer o Pablo Porque se não fosse o Gabigol... É, foi quase Eu todo dia que eu acordo eu falo obrigado, Pablo Eu agradeço o dirigente de São Paulo Eu agradeço o Pablo e o Rodriguinho todo dia Porque era o Pablo e o Rodriguinho Não era o Arrascaeta e o Gabigol que viria Então assim, o Gabigol é um cara que... Ele é absurdo assim, jogando no Flamengo Hoje eu vejo algumas pessoas... A identificação dele com a torcida O cara é ídolo pra caralho Você tava quarta no jogo? Não, não, tava aqui Não, mas a gente assistiu O que ele fez nos pênaltis ali foi um furo Exatamente Porque, cara... Foi ali que a gente ganhou Foi ali que a gente ganhou Por quê? A torcida do Corinthians e a oportunidade... O time do Corinthians sabia, mano Se a gente levar pros pênaltis a gente ganha É, era essa a gente... Cara, quando acaba o jogo Você vê os jogadores do Flamengo Deitados no gramado, assim, destruídos E o time do Corinthians me levanta do banco e corre Vamos comemorar Eu falei, o que tá acontecendo aqui esse negócio? E aí o Cássio vai lá e pega o primeiro pênalti Mas... Eu falei pro cara que tava do lado Falei, mano, um Cássio pega Por que ele é muito bom goleiro? E aí... Não, eu sou fã do Cássio Que nem tu manda salve pro Pablo todo dia Eu mando salve pro Cássio Ah, é? Obrigado por 21 Não, 20 Não, 21 Então, 20, 20, 20 Foi 20 que acabou em 21 E aí... Então, assim, eu falei, mano Um Cássio pega, cara Um Cássio vai pegar Então, aí o Felipe Luiz perdeu o primeiro Falei, nossa Logo o primeiro, né? Nossa, aí o cara fez, fez Aí no quarto eu falei É, mano, esse aí vai perder Esse aí vai perder Eu fiquei zonando Ih, esse aí tá com carinha que vai perder O Fag, né? Foi O Fag nenhum Ele tava com carinha Ih, vou perder, hein Bora que eu vou perder E aí, pô O Gabigol bate o quinto pênalti Ele faz o gol Aí ele aponta pra torcida do Corinthians Fala pra eles abaixar E ele meio que vira ali E começa a gritar E a torcida vai junto, cara É incrível Também a forma que a torcida do Flamengo Engaja com o Gabigol Você pega pelas oitavas Aquela questão do inferno Mano, ele falou uma frase assim Acho que até um pouco despretensioso Ele disse, não, lá eles vão ver o inferno Tal, 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 tal Vagabundo querendo processar o cara É Não, e aí, mano A torcida meio que abraçou A parada do inferno E, mano, parece que os atleticanos Eles realmente viram o inferno Esse tiro Não jogaram nada Aquele jogo Não, porque depois daquele jogo O Atlético não jogou mais nada Sabe quando você toma um susto Assim você fica meio apavorado Foi isso O Atlético vinha brigando No Campeonato Brasileiro Dali pra frente Não conseguiu arrumar mais nada Perdeu até pros reservas do Flamengo Sim Se não é de semana Eu não gosto nem Gosto de lembrar dessas coisas Cara, tem um vídeo também Que eu acho que foi a TNT que postou Não sei se é a imagem A edição deles Mas eu vi desde Que o Rodney faz o gol E aí é o Gabigol Vindo assim E o quanto ele se emociona Maluca Ele cai no chão E começa chorando Eu nunca vi o Gabigol Daquele jeito Nem quando ganhou a Libertadores Eu vi ele daquele jeito Eu nunca Vamos lá.